Fala galera do YouTube Marechal, Rambo de volta com The Division com easter egg duplo aqui Esse jogo tá cheio de easter egg, meu Deus como tem easter egg neste jogo Pra você que quer ver aqui onde eu estou, aqui é a localização galera, perto desse esconderijo Chamado o Firewall, que é bem aqui nessa ponta direita Aqui é a nossa base de operações principal e eu estou bem aqui, certo? E olha só que bacana esse easter egg, olha só, viram? Ou vocês não viram? Ah, você não viu? Então vamos voltar Mano, que que são essas duas espadas, essas duas katanas fazendo em cima de uma caixa de pizza? Sim, é uma referência ao Leonardo das tartarugas ninja Mano, eu já fiz um vídeo mostrando a do Michelangelo que tinha um nunchaku em cima da caixa de pizza E agora encontraram aqui duas katanas, meu Deus E eu não duvido que tenha as outras armas do Donatello e do Rafael escondido aqui por esta cidade Já já a galera encontra, este daqui então é o primeiro easter egg E o outro easter egg galera, está dentro aqui da nossa base, do nosso esconderijo Olha só o Firewall, vocês já vão ver daqui de cara Olha só o logão da Ubisoft Mano, isso daqui parece muito um estúdio da Ubisoft Olha só, aqui tem um Buddy que é também o personagem do jogo Grow Home Que é da Ubisoft Tem vários consoles aqui, temos vários PCs Parecem mais PCs Gamers Parece uma lan house, é um estúdio mesmo de criação Aqui não temos nada Olha só esse painel gigante Eu ia falar gigante, gigante, o que seja gigante E Grow Home aqui de novo Com esse painelzão Olha só esse bonequinho aqui do Grow Home Mano, zica Aí você pensa, ah é só o logo da Ubisoft ali E o do Grow Home Não Olha só isso daqui For Honor Pra você que não sabe Vai ficar sabendo agora Quem colocou um cabeção aqui na frente Moe, está atrapalhando o vídeo do easter egg Olha só For Honor é o próximo jogo da Ubisoft De, digamos, AAA Que esse daqui eu estou muito ansioso pra jogar Esse jogo não lançou Vai sair esse ano O Grow Home foi lançado ano passado Se eu não me engano em setembro de 2015 For Honor Está previsto que possa sair em setembro deste ano Que é batalha medieval Você pode ser um cavaleiro medieval Você pode ser samurai Ou você pode ser um viking E a treta é insana É um dos meus jogos mais aguardados deste ano Eu fiquei aqui caçando algum easter egg De algum outro jogo De, da Ubisoft Mas eu não achei Aí eu fiquei pensando Será este macaco Um easter egg da, do Far Cry? Não, né? Mas está cheio de macacos Aqui tem outro macaco Aqui tem mais macaco Cadê os outros? Aqui tem mais macaco Aqui perto dessas crianças Que estão desenhando Tem mais macacos Aqui está parecendo uma selva Está cheio de macaco aqui Está até escrito games Aqui no Nessa lousa Então aqui Aparentemente É um estúdio Da Ubisoft Olha só desse lado Desse lado aqui eu não passei Olha só que bacana, galera Bem bacana esse estúdio Da Ubisoft Aqui o outro Bonequinho To grow home O Buddy Bom, galera Está aí mais um easter egg Neste jogo Que está delicioso Eu recomendo este jogo Porque este jogo Está me viciando Infelizmente Ou felizmente Não sei Bom, galera Este vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Lembrando que vídeos novos Todos os dias Aqui no canal É, tem que ser vídeo novo Porque vídeo velho Eu não vou ficar reupando O vídeo que eu já postei Então Vídeo novo todos os dias Aqui no canal Galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Deixe o seu like E favorita aí no vídeo Muito obrigado Valeu Tchau 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 Tchau